O roubo aconteceu na segunda-feira, dia 20, próximo à escola estadual 29 de julho. A estudante estaria chegando para a aula quando foi surpreendida por um homem para roubar seu aparelho celular. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, foi confeccionado o boletim de ocorrência e a adolescente acabou reconhecendo o suspeito PAM através de fotografia. O suspeito era usuário de drogas, mas não tinha passagens pela polícia. Após a prisão, o mesmo foi encaminhado à cadeia pública de Porto Alegre do Norte. A vítima é estudante de uma escola aqui do município e procurou a delegacia informando sobre o roubo e descrevendo com riqueza de detalhes as características do indivíduo. Então, através do banco de dados que a gente tem na delegacia, foi feito todo um trabalho de levantamento e ela conseguiu identificar o possível autor desse roubo que havia ocorrido na manhã. Então, as equipes durante o dia fizeram os deslocamentos na cidade, os levantamentos e conseguiram localizar o indivíduo e foi conduzido, autuado em flagrante por roubo e encaminhado à cadeia pública de Porto Alegre. Esse indivíduo não consta registro, ele é usuário de drogas, preliminarmente as investigações vão continuar, não foi localizado o aparelho. Então, eu formalizei o auto de prisão em questão do reconhecimento formal da vítima, pelas características, inclusive tem um detalhe característico de uma cicatriz no rosto, que ela descreveu com riqueza de detalhes e roupas que ele estava utilizando. Porém, esses usuários acabam cometendo esses delitos e já esses aparelhos telefônicos, os aparelhos celulares são passados nesses pontos de tráfico de drogas e então é difícil a questão do rastreamento. O delegado de Confresa, André Rigonato, ainda fez uma orientação à população quanto aos cuidados que devem ser tomados em relação a aparelhos eletrônicos, pois muitas vezes a vítima facilita a ação de criminosos. Hoje, no cotidiano, as pessoas têm o hábito de andar com o smartphone, no caso desse aparelho aqui, um J7, um aparelho caro, que essa pessoa estava portando, essa adolescente. A questão de dicas é andar sempre em grupos, qualquer situação suspeita acionar a Polícia Militar ou um 97. A gente está fazendo o trabalho de investigação, autuando em flagrante alguns indivíduos, priorizando essa questão do roubo. Só que tem a questão do consumo e uso de drogas generalizado e esses aparelhos estão sendo transferidos para essas pessoas. A gente também faz a questão de receptação desses aparelhos. Quem for encontrado com esse aparelho poderá incorrer no crime de receptação. E outra situação que aconteceu, uma parceria agora com a Polícia Judiciária Civil, está sendo feita a questão de quando a vítima registra o boletim de ocorrência na delegacia, constando um extravio ou um furto ou um roubo do aparelho, ela coloca um item que ela tem interesse no bloqueio daquele aparelho. Então, existem os canais específicos para a gente enviar esse boletim de ocorrência, ele já vai ser bloqueado. Então, acredito que com a tendência no futuro, é que caia, diminua essa questão do comércio desses receptadores. Eu não sei a questão técnica com relação a peça para esses aparelhos, mas dificultaria porque aquele aparelho se tornaria inútil para aquele criminoso. Então, a tendência é ele não receptar aquele aparelho. Agora, foi novo esse convênio, junto com o que está sendo desenvolvido. E a gente vai começar, acredito que no futuro tem uma diminuição com relação a esses crimes.